Música Ai, ai meu Deus, que sonho estranho foi esse, meu Deus do céu Mas eu tô lembrando que eu tinha que fazer alguma coisa Oxi, tô lembrando, minha cabeça tá doendo, eu acabei dormindo demais Meu Deus do céu, oxi, essa espada aqui Oxi, eu não lembro que eu tinha que fazer alguma coisa que envolvia isso daqui O que que era? É mesmo, eu tenho que fazer um vídeo sobre o One of Kings no meu canal É melhor fazer logo, porque senão, né, parece aquele eu do futuro lá e fica me atazanando Vou mandar logo, só porque eu gostei desse jogo, vamo lá logo Que eu tenho que arrumar as coisas pro Réveillon, então é melhor eu fazer logo um vídeo aqui Música Música É isso aí galera, estamos aqui de volta nesse jogo maravilhoso chamado One of Kings E bom, é a minha foto, continua aquela coisa estranha É do meu canal antigo de caminhão, não sei porque que não troca, mas ok Eu vou ver depois se troca, nem troquei meu nome ainda, né, até porque Acabei de sair tutorial, né, vamos fazer um vídeo aqui para vocês Tem uma pessoa falando aqui, ó, oi povo, boa tarde Não, não é boa tarde não, aqui já é bom dia Mas enfim, vamo jogar aqui uma ranqueada, né, e aí se eu morrer, né Não importa se não acabar o jogo, mas se eu morrer, né, se a minha vida acabar O vídeo acaba, né, então Vamo lá, né, não vai ter muito corte não Pra, né, vai que Ah, ele morreu aí E aí tá mentindo, aí tá de brincadeira Vamo achar aqui uma partida Aí achou E agora confirmar aqui tudo Mas só eu com uma foto estranha ali entre eles Meu amor de Deus, o cara, isso vai mostrar mesmo Não sei se não é um herói, né É óbvio que eu vou escolher o Lian Pô, né Como eu já disse, aí tem nome de panda, né E ele é gigantesco que nem eu, pô Mas ele é gigantesco de músculo, eu sou gigantesco de gordura Obrigado Beleza, chegamos, né Já tamo aqui Beleza, começou Então já vamo aqui, né Geralmente como a gente é Tanque, né, vamo dizer assim A gente é o cara que parte pra cima mesmo A gente tem que ir pra esse lado aqui, né O lado esquerdo do mapa Olha só Então a gente tá vendo aquele pontinho vermelho ali Nós vai pra cima, ó Já tem gente pegando pesado ali, ó E a gente já vai pegar pesado também Já vai usar os danos, ó Toma, ó Isso aí Temos que tomar cuidado aí Nossa, não foge não, rapaz Não Ai, 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 ai Essas torres me causam daninho gostoso Mata Matei Aí, ó, matamos Saí logo daqui Desculpeirando Mata logo essa torre aqui, ó Porque senão ela fica pegando na gente Ó Já vai pegando aí, meu filho Ai, não, 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 não Saia Toma Toma Que isso? Que isso, eu tô quase morrendo aqui Calma aí Ai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tá frio Que isso, cara? Eu tô quase morrendo Já nem começou direito Não, 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 não Não, 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 não Não Tchau 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 Tchau